O meio da Supervisão de Formação Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, apresenta a segunda semana de formação do Programa de Iniciação Artística, PIA, edição 2020, que, em respeito à vida e preservação da mesma, ocorre de forma remota e virtual. Sejam todos bem-vindos. E, para iniciar esse axé, vou pedir licença à Glaucia Helena e também ao Evandro Gonçalves para apresentar brevemente parte da trajetória deles através do Anunibiu. Vou começar pela Glaucia. Glaucia Helena de Brito é artista visual, arte educadora e pesquisadora, mestranda em artes pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, especialista em gestão cultural pelo Centro Universitário SENAC e licenciada em Educação Artística pela Escola de Comunicações e Artes da USP, ECA. Foi arte educadora para as relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação, SME, artista educadora do PIA, em outras edições, auxiliar de coordenação do Núcleo de Educação do Museu Arco Brasil e assistente artístico-pedagógica da Fábrica de Cultura Brasilândia. Atuou como pesquisadora no projeto Leituras, de acervo do Museu Arco Brasil, atualmente a gestora do Terrerão Cultural. Seja bem-vinda, Glaucia Helena, a nossa principal provocadora e conduzidora do nosso encontro. Obrigada, boa tarde, obrigado para todo mundo. Apresento também a todos, Evandro Gonçalves da Silva, é historiador, artista educador e artista do corpo, comenta pensamentos e pesquisas, tendo como área de interesse de história social e das relações étnico-raciais do Brasil. Arte e dança. Atuou como professor de história para crianças e adolescentes na rede privada, que ensina como artista educador em danças contemporâneas, educação somática e criação de crianças, jovens, adultos e idosos. Atualmente é membro de uma equipe da Múcleo de Cultura Mundial e Periféricas, na qual desenvolve atividades artísticas e formativas culturas negras. Estuda e pratica também o fundamento e o ensinamento da capoeira angola em sua espiritualidade, ancestralidade e physicalidade. No campo acadêmico, desenvolve uma pesquisa de música articular, uma arte de educação antirracista, fundamentada nos conceitos do psicodrama de Alberto Guerreiro Ramos, no mapa dos valores civilizatórios afro-brasileiros e na criação cênica, através de algumas práticas corporais, levando em consideração o caráter cênico das experiências de vida individuais dos participantes, Axé e Marevando Ronsalves. Axé, obrigado, gente. Obrigado por essa oportunidade de conexão e de estabelecimento das ideias do fluxo de vida, de energia. Queria apresentar o Will também aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, é que o computador está lento, Glaucio, se você puder me ajudar, se tiver aqui a mini-build do Will. Ah, achei, pronto. Achou. Will Lima, desculpa. Will Lima, nosso queridíssimo malungo, malungo, companheiro de travessia nessa jornada, da qual a vida nos possibilitou aí um encontro, o cruzamento, pedagogo, bailarino, artista educador e gestor cultural. Pós-graduado em dança e consciência corporal, pesquisador das áreas de arte, educação, corpo, movimento, infâncias e educação para as relações étnico-raciais e negritude. Integra o grupo de pesquisa em africanidades, literatura infantil e circularidades da Universidade Federal do ABC. Articulador regional do Programa de Iniciação Artística PIA 2020 na região centro-oeste. E produtor e intérprete criador do coletivo de sonhos desde julho de 2018, sob a direção de João Piraí. com propostas de criação e pesquisas da corporeidade que perpassa dança contemporânea e cultura afro-brasileira. Possui em seu portfólio diversos espetáculos de dança e peças teatrais apresentadas em temporadas em todo o país. Axel. Axel. E com toda essa chegança, vou passar aí a bola para a nossa computadora mais maravilhosa, aquela Selena, que é a vontade de ter. Gláucia, querida, seu microfone está mutado. Obrigada, Fê. Eu sou ótima com tecnologia, gente, vocês estão percebendo. Eu estou aqui agradecendo a presença de todo mundo, artistas, educadores, pesquisadores. A Will, que fez diretamente esse convite para mim, esse desafio. ao Evandro, que indiretamente eu tenho acompanhado, tem estabelecido já essa conexão há um tempo. Então, espero que seja um momento de troca de ideias, de pensamentos, de potências, de energias também. Eu acho que o momento desse espaço de formação é um momento muito privilegiado mesmo, para a gente ampliar nossos horizontes, para a gente mostrar aquilo que nos move, de fato, aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente acredita, aquilo que nos mobiliza na construção de uma sociedade mais justa, que é esse nosso propósito, através da arte, da educação, da nossa formação, da nossa profissão. A gente pensou em uma dinâmica integrando as formações que já estavam propostas sobre os conceitos ligados à educação étnico-racial e às leis, 10.000 e 11.000. Então, o elemento disparador dessa formação é um vídeo, um documentário ficcional, na verdade, chamado Vista à Minha Pele. Então, o que a gente pensou? Como vai ser essa dinâmica? Após essas apresentações, vocês conhecerem um pouco da gente, do nosso trabalho, o que a gente está se propondo, assistia a esse filme. Ele tem por volta de 25 minutos, mais ou menos. O Fê, que está ajudando a gente aqui na produção, vai disponibilizar aqui na tela o link para vocês acessarem. Ele está disponível no YouTube. Aí, a partir das reflexões que vocês tiverem, enfim, a partir da elaboração teórica e sensível desse filme, a gente conversa sobre esses conceitos, sobre as questões das leis, e sobre arte, imagem, sociedade, política, tudo bem? A participação de vocês é fundamental. As ideias que vocês tiverem para trocar também, para partilhar, para colocar aqui, eu acho que esse é o momento. Eu gosto de falar assim, sempre nessa dinâmica de troca também. Então, sintam-se convidados para colocar as questões que vocês tiverem também. acho que vai ser bem potencializador aqui da nossa proposta, tá bom? Então, acho que é isso. A gente vai assistir, então, ao filme e se encontra aqui logo após, mais ou menos daqui a 25 minutos, 30 minutos, por aí, essa média. Eduardo, agora são 2h27, será que a gente pode marcar direto na parte das 15 horas? Isso, ótimo. Legal. E eu queria dizer também para todo mundo que está aqui na sala, que além do link que está sendo disponibilizado pelo Fernando, que é o artista educador da Centroeste que está nos ajudando aqui nessa produção, salve o Fernando, a gente também caminhou por e-mails de vocês, tá? Então, o link, talvez, quem não tem acesso ao chat, pode ver a sua caixa de entrada que eu encaminhei esse link agora há pouco para todos os inscritos e inscritas. Obrigada. Obrigada.